Bom, gente, hoje eu estou recebendo aqui a Marinella Leal. Também não sei se ela está me recebendo, se eu estou recebendo ela, porque a gente está em local público, né? E a Mari é formada pela Global na turma de setembro do ano passado, aqui em Lisboa. E ela vai contar um pouco da trajetória dela. A Mari já está aqui há 18 anos. Para a gente, como é que foi essa vinda para cá? Qual foi o ponto de virada para você chegar aqui? Olha, toda a minha trajetória, principalmente, vinda para Lisboa, tem muito a ver com aquela sala. E a razão pela qual eu vim para cá é porque eu conheci o meu marido, e olha, eu senti um salmo que a gente moraria. Se era ele que vier no Rio de Janeiro, ou se eu vim para cá. E aí a gente percebeu que o meu trabalho anda comigo, a minha cabeça anda comigo. E eu pensei que ela lembra o meu lugar do mundo. E nisso, nunca percebemos que a gente queria morar aqui. E no dia 13 de dezembro de 2002, eu cheguei no Rio de Janeiro. Comecei toda a minha trajetória. E é interessante que uma carioca é um dia frio, cinzento, com uma garoa caindo na cidade. E eu cheguei feliz da vida, acreditando que estava fazendo realmente uma grande mudança aqui. Então, Mari, conta para a gente o que a Avenida Valverde é tão especial na trajetória aqui. Olha, é um fato engraçado, mas para mim é muito simbólico. Quando eu cheguei aqui, eu vinha do Rio com a ideia de montar uma vida nova, vai começar aqui de novo. A verdade é o que aconteceu. Passados dez dias, eu já estava trabalhando. Já tinha um lugar para trabalhar, já tinha um consultório, já tinha cliente. E a coisa começou a acontecer. E aí, eu comecei a ver que eu precisava acertar as coisas que ficaram no Brasil. As coisas financeiras. Porque quando a gente vem, deixa umas coisas lá arrumadinhas, dizendo, daqui a pouco eu arrumo isso tudo. Foi o que aconteceu. Então, em janeiro, eu precisava fazer um depósito no Banco do Brasil. E aí eu pergunto ao meu marido, onde tem o Banco do Brasil? No Rio, a gente tem o Banco do Brasil em tudo que é lugar. Vira uma esquina e tem o Banco do Brasil. E aqui, naquela época, tinha um dois. Um aqui, na Avenida Liberdade. E um em Almada, do outro lado da ponte. E aí o meu marido de buscores, pega o comboio, o trem, desce na Estação do Rocio, vira a esquerda, sobe a Avenida Liberdade. E eu também. Vim, cheguei na Estação do Rocio, virei à direita. Fui, cheguei no Rio. E olhei e pensei, onde está o Banco do Brasil? Ia ter um policial, que tem o Banco do Brasil. E aí ele me olhou, me olhou, me olhou. E aí disse, o Banco do Brasil é uma vez formal. No final do dia, ele é liberdade. E eu perguntei, está perto? E ele falou, você está no lugar oposto. E aí eu pensei, ok, como eu posso ir para lá? E aí ele começou a me dar uma explicação em português de Portugal. Eu acabava de chegar e eu olhava para ele e não entendia absolutamente nada. E aí eu perguntei para ele, dá para ir a pé? E ele me olhou e disse, é longe. E eu falei, mas eu tiro a pé. E ele me olhou e disse, porra, não conhece de nada. E eu fiquei hiper impactada com aquilo. Um policial falando uma palavra dezena. Falei, ok. Ele me mostrou o caminho e eu vim. Só que é uma distância. Andando mais ou menos uns 20 minutos. E eu andei essa avenida esperando que eu siga no Banco do Brasil com uma coisa mais importante na minha vida. Só que ao passar pela avenida, eu fui observando que a Avenida Liberdade é onde ela tem as lojas mais caras da cidade. E aí eu comecei a desfrutar desse caminho e observar o quanto tinha em volta de mim de história, de glamour, de poder de compra. E essa viagem da Praça do Comércio até aqui, eu acho que foi a viagem mais minimática que fosse do topo e do topo. O olhar de olha como esse país é próspero. Olha como tem história. E a gente pode escolher fazer uma caminhada olhando a coisa de outra forma. E eu fui fazer caminhada olhando de outra forma. Que bacana, Mari. Agora fala um pouco do teu trabalho. Você, obviamente, passou por um continuamento já ali no Portugal. Hoje, você está falando exatamente como é que você está falando? Olha, hoje eu trabalho basicamente com mentoria. Minha abobel me ajudou muito nisso. Trabalho com mentoria de mindset minimário. E do formação em rebirping. Que é a formação básica que eu tenho do labo-terapeuta. Eu fui o labo-terapeuta que me conheci em mentoria. Então, desde que eu cheguei aqui, o rebirping é, para quem não sabe, é uma técnica respiratória que trabalha a calma de nascimento. E o que no Brasil chama de nascimento. E aqui se chama rebirping. Que é uma técnica... Quando eu cheguei em Portugal, eu não sabia o que era rebirping. Então, de alguma forma, eu criei um nome ligado à técnica rebirping. Que hoje eu ainda atuo, diariamente, basicamente, junto com a mentoria. 80% dos meus clientes de mentore são clientes de mentoria. Mari, para esse mercado, o que você pensa de diferença entre o Brasil? Aqui no Portugal, você fala em vender. E a venda não foi parecida. É muito importante para o Brasil. Olha, Cláudio. Quando eu estava no Brasil, a venda, basicamente, que eu fazia, era uma venda, vamos dizer isso, algo muito menos estruturado, e mais um passa-palavra, basicamente, do que aqui. Quando eu cheguei aqui, eu funcionei no passa-palavra, o tempo inteiro. Por quê? O público português é um público que, muitas vezes, ainda é receoso em entrar numa relação comercial. Mas, quando ele entra, ele se fideliza. Ele realmente reconhece que você é quem pode oferecer o melhor serviço para ele. Eu lembro que, por exemplo, no Brasil, serviços básicos, eu digo, por exemplo, as mulheres e os cabeleireiros. A gente tinha uma fidelidade. Eu lembro que eu tinha uma fidelidade. aonde fosse a minha cabeleireira ou a minha manitura, eu ia atrás dela. E eu observei aqui que, muitas vezes, o cliente não faz isso. Ele está mais disponível que você vá atrás dele do que ele vá atrás de você. Quando a gente muda de consultório, há primeiro uma reação. Uma questão de, ah, eu estava com uma fidelada. Ah, mas o método é ali pertinho. E eu falo, mas tem outro. Sim, mas é sempre a tendência da objeção de ir atrás de você. Eu sinto que o Brasil é diferente. Nem que eu ir atrás do meu servidor, então, onde ele estava. E os meus clientes também viram. Aqui não. Há essa resistência. E a gente meio que já sabe que, em algum momento, vai perder alguns clientes. E, na minha área, principalmente na área de terapia, há uma busca, às vezes, de... Vou procurar um outro profissional, talvez, de um pouquinho mais barato. Há isso. E que, principalmente num trabalho de acompanhamento, é muito danoso porque... Esse encontro não é a história do meio. Então, é o resultado do ambiente, onde ele está, do meio, onde ele vive e de onde ele vem. De onde ele vem é da família. É onde há o encontro dos primatozoides e do homem. Esse encontro é um encontro que traz histórias. As mulheres, quando nascem, já nascem com os homens. Então, elas trazem histórias da mãe, da avó, da bisavó. Os homens, diferentemente, mas também trazem histórias. Então, quando há esse encontro, esse encontro amoroso, né, entre o óvulo e os primatozoides, há o quê? Há os primatozoides que entregam ao óvulo a carga genética. Como se, em um casal, eles estivessem dizendo, a classe masculina estivesse dizendo, eu te entrego a minha história. E a mulher absorve aquilo, para transformar no embrião. Então, todo o meu trabalho começa daí, dessa história do encontro do óvulo e dos primatozoides. Então, a nossa análise é olhar como aconteceu a concessão, como foi a gestação e como foi o nascimento. E que impacto esses três momentos levaram à vida daquele bebê, que hoje é um adulto que fala comigo. Então, quando a pessoa chega na minha frente, ela traz uma história do presente, dizendo, isso é meu problema, isso é o que eu resolvi. Então, alguns exemplos mais, só para a gente ter em mente, assim, quem te procura, que tipo de problema? Hum, olha, eu posso ter um cliente que tem um problema ligado ao relacionamento amoroso, eu posso ter um problema, um cliente que tem um problema ligado à ansiedade, eu posso ter uma pessoa que tem uma questão acerca de não ter sucesso financeiro, porque nós somos criados a partir desses momentos, todos nós. E esses momentos criam as nossas crenças, as nossas primeiras crenças. E são essas crenças que limitam a nossa vida presente. Quando alguém chega a mim, ele se sente limitado em alguma coisa na vida. E eu vou junto com ele, andando ali no tempo, para perceber onde começou aquela limitação. Que ele acha que é só agora. Que ele está olhando só para um lado. E quando olho, eu olho alargadamente, né? Como um profissional, eu olho de fora. E na hora que eu olho de fora, eu vou olhar onde isso começou. Por exemplo, a gente traz muito uma sensação, às vezes, de não aceitação, de rejeição, de baixa autoestima. E que a gente acha que é só mudar o visual que isso muda. E falam, não, não muda. Isso é só uma mudança externa. Eu tenho que saber aonde você se sentiu rejeitado pela primeira vez. E com certeza não foi ontem. Porque nada que aconteceu ontem, aconteceu pela primeira vez. Que maravilha, Maria. E conta como é que isso conecta com a aventureia. Que você está falando também muito mais da parte financeira, né? Sim, que muita gente tem interesse, né? Fala isso aí para os nossos espectadores. Exato. Não é nem um pouquinho mais. Não é nem um pouquinho mais. Eu cheguei na mentoria por conta da parte terapêutica. Porque na parte terapêutica a gente percebe duas coisas muito importantes para o adulto. Que é o relacionamento amoroso e o relacionamento financeiro. Então, 99% das pessoas procuram por esses dois termos. E quando a gente se aprofunda na área do linguagem. A gente percebe que o relacionamento amoroso começa na relação com a mãe. A relação intrauterina. É a nossa primeira relação com alguém. Então, se a relação foi fluida, na vida do mundo a gente tem uma relação amorosa fluida. A nossa relação que a gente tem depois é com o pai. É no momento do nascimento. Eu costumo brincar com os meus clientes homens que dizem. Olha, é muito bom você dizer que vocês são pais, que conversam com os bebês. Mas a verdade é que o bebê só conhece vocês quando ele nasce. A mãe não. Ele conhece o bebê inteiro. Então, o nascer com o bebê é ir para o colo do pai. Ir para o colo do pai, para nós, é ir para o mundo. É ir para a vida. É ir para o novo. É ir para o sucesso. E a partir daí eu comecei a trabalhar a área financeira e sucesso. O que é? Como é que foi o teu nascimento? Como é que você chegou no seu pai? Ele estava ali? Não estava ali? Ele te acolheu? Não te acolheu? Como é que tu chegou no seu primeiro sucesso? Porque o bebê tem um foco. Que é nascer. E quando isso acontece, ele diz, e é de se conseguir. E aí é mais fácil durante a vida a gente acreditar nos projetos, colocar foco e realizar. E foi nessa linha que eu fui para a vetoria. Mostrar para as pessoas que o primeiro sucesso delas é o nascimento. E se esse sucesso correu mal, a gente precisa arrumar isso para o outro sucesso começar a acontecer. E aí eu vou olhar a epigenética, porque ela chegou e chegou no meio. Então eu preciso saber como é que estava esse pai financeiramente, por exemplo. Como é que essa família tinha a estrutura financeira. Se esse bebê tinha um quartinho ou se dormia com 50 crianças na mesma cama. Isso dita as minhas crianças acerca de abundância. Se eu tenho para mim ou se eu não tenho. Se eu tenho que competir ou se eu tenho que cooperar. E aí eu trabalho na vetoria exatamente isso. Essa análise do lado do que você faz na prática para ter sucesso. Todos nós temos que fazer foco, caminhos, estratégias. Mas também temos que olhar exatamente qual é a influência que a gente recebeu no sucesso da nossa família. Legal. E é uma coisa que a gente observa muito, Cláudia. Nós somos brasileiros. Nós observamos, por exemplo, como os meninos do futebol crescem em uma classe social e de repente se viram um sucesso, chegam a outra classe social. Sem subir uma escada. E muitos voltam para onde estão. Eu lembro do Adriano, eu sou flamenista, e eu lembro do Adriano, o imperador, dizendo eu quero voltar para Vila Cruzeiro. Ele estava no Inter. Super milionário, né? Ele disse que eu preciso voltar para Vila Cruzeiro. O que ele dizia é que eu preciso voltar para as minhas raízes, para aquilo que eu conheço. Porque eu não suporto, eu não aguento energeticamente ficar onde eu não conheço. E o trabalho da epigenética é isso. É permitir você honrar de onde você veio e dizer ok, agora eu vou para outro lugar e continuo sendo pai dessa família na mesma. E sou sustentado energeticamente por essa família para estar em outro lugar. Maravilha. 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 Você lançou recentemente a mentoria voltada para esse sucesso financeiro. Quem te procurar vai encontrar o que nesse treinamento? Pessoas que estão hoje, por exemplo, no Brasil ou em Lisboa que queiram conhecer o teu trabalho. Qual é o melhor caminho nesse sentido aí? Ok, Cláudia. Como eu tinha dito, essa área é uma área que me fascina muito. E desde 2017 que eu comecei a me dedicar a trabalhar nisto com muito afinco, com muito estudo. Por isso eu cheguei até a ti na global. Porque eu percebia que os meus clientes precisavam disso. Eles não é que eram pessoas que não tinham condições financeiras. Eles tinham, eu costumo dizer, dinheiro no banco, mas uma mente escassa. A sensação de que a saída do dinheiro era mais assustadora do que a liberdade de entrada do dinheiro. E isso me levou a criar uma mentoria para essas pessoas. Que nós temos que entender porque mesmo você tendo dinheiro no banco, você está todo dia acordando e dormindo pensando se o dia vai acabar. E foi aí que a gente começou a estudar a epigenética. E aí que a gente começou a fazer a leitoria. Que já vai na décima, uma mais ou menos. E as pessoas foram observando o quê? Que o que elas tinham não era falta de ideias, ou negócio sem qualidade, ou serviço sem qualidade. Não era que elas não eram boas profissionais. Elas simplesmente tinham uma mente escassa. E isso fazia com que tudo o que elas colocavam como produtos para venda não acontecesse como deveria. Elas tinham estratégias, tinham um bom marketing, tinham foco. Mas, na verdade, elas tinham uma mente que dizia para elas, ainda não. E o meu trabalho de mentoria é dizer para as pessoas por que não? Por que não eu vim da Vila Cruzeiro e por que não eu fazer um sucesso na Itália e no mundo? Por que não? Por que não? Eu, Magnélia, saí do Rio de Janeiro e estar em Portugal tranquila e estabilizada. Por que não? É essa ideia que a mentoria traz. Que é, se a minha família não viveu, se os meus próximos não viveram, eu posso viver. E posso ajudar outras pessoas a viver também. Então, é mudar o condicionamento do olhar para o sucesso e para a abundância financeira. Então, essa mentoria é uma mentoria online, 100% online. que as pessoas ficam comigo durante 12 semanas, 48 horas, que eu trabalho com elas, toda a mente delas. Trabalho em estrutura e formato para elas criarem, melhorarem o negócio que elas têm, para juntar todas as coisas para elas realmente conseguirem ter uma realização profissional com sucesso. Mário, investimento para fazer a mentoria contigo. E eu queria também que você comentasse um pouco do mentor que vem atuar em Portugal. Essa questão de mercado, de valores, como é que você enxerga essa questão aqui já. Já que você está atuando e já tem cliente daqui, nada mais útil do que você comentar sobre isso. A mentoria, a palavra mentoria em português é muito nova. A gente pode pensar que talvez tenha um ano e meio, dois anos. E aí começou a surgir muito várias pessoas que titularam mentor, mas sem certificações de mentor. E o olhar do mentor aqui, ainda tem um olhar de meio coach, sabe? Meio que mistura entre ser coach e ser mentor. Poucas são as pessoas que já perceberam a diferença e separaram mais elas. E isso implica também nos valores. Porque se elas não percebem a diferença, elas confundem na hora de dar valor aos seus trabalhos. Mas, é possível se ter um trabalho de mentoria muito bom, com valores muito bons. O que eu chamo de valores muito bons? É possível, por exemplo, eu falo particularmente de mim. Eu tenho hoje uma mentoria, essa mentoria de 48 horas. Essa mentoria de 48 horas é uma mentoria que eu estou com clientes muito tempo. Então, isso tem um valor entre 3.500 euros a 4.000 euros. E as pessoas assumem isso e fazem isso com tranquilidade. Eu tenho uma outra mentoria de menos horas que tem um valor um pouquinho menor. Tenho outra que é um pouquinho menor. Mas tenho, por exemplo, uma mastermind com os meus alunos que fizeram a mentoria. Uma mastermind anual de 2.600 euros. Então, tenho caminhos para fazer um trabalho de qualidade aqui, com valores incomportáveis pelos clientes e para a gente que não estou com uma sensação de realização. É possível se fazer isso. Então, é possível. Eu queria que você falasse um pouco do investimento no treinamento. Para quem vai fazer o seu treinamento, aproveita o espaço para falar com o nosso público que pode ter gente interessada em aprender com você. Ok. Eu criei essa certificação. É tão interessante. Eu criei a certificação de mentor pelo que a gente já falou antes. Que é a sensação de de onde você vem. E quando eu falo de área de genética, eu falo de mim, da minha família. Consequentemente, eu falo do Brasil. E consequentemente, eu falo do Rio de Janeiro. É um pouco assim. E eu criei essa mentoria com uma ideia de certificação. Porque muitas pessoas me procuravam no Brasil. E quando vinha o meu time, a gente dizia, não consigo. Ai, um dia. Ai, um dia eu vou fazer um trabalho contigo. E eu comecei a ouvir isso. Muitas vezes aquilo me angustiava muito. O que eu passava a fazer? Da bolsa de estudo dos brasileiros. Eu fazia a mentoria. Eu saia do Brasil e dizia, ai, queria tanto um dia. E eu dizia, tudo bem. E nessas dez turmas, eu tive sempre alguns brasileiros com gratuidade. E eu pensei, não, isso também não é bom para ele. Porque ele também não investe. Como ele não investe, não valoriza como eu gostaria. E não faz o sucesso dele acontecer rapidamente. E é o que eu fiz. Criei uma certificação focada no Brasil. Mesmo foca no Brasil. Eu falo isso para todas as pessoas. Mesmo os portugueses que vão escrever. E sabem que o foco é no Brasil. E isso implica o quê? Um valor diferencial. Então, o quê? Uma certificação internacional de mentor. E que as pessoas podem fazer isso em doze horas de aula comigo. Dois finais de semana. E esse trabalho é um trabalho com a mesma qualidade. Com o mesmo material. Mas é um presente no Brasil. E por ser um presente tem um valor de mil duzentos e sete sete reais. Porque é um presente no Brasil. Eu sinto que é o momento de eu dar um presente mais formatado. Então, é essa a certificação. Se você se inscrever do Brasil, você tem essa possibilidade de fazer esse preço. E se você se inscrever de qualquer outro país que não seja do Brasil. Você vai pagar 680 reais. Porque eu acredito que para aqui, para a Europa, para os Estados Unidos. É um valor hiper tranquilo com a certificação. E para o Brasil também. Para aquelas pessoas que querem muito e procuram muito. É o momento delas aproveitarem e fazer essa primeira turma. Porque eu não sei se eu vou repetir isso. Porque o presente é agora. Então, eu até posso fazer uma certificação. Mas não sei se vai ser com esses valores. Porque o presente, pelo menos em 2020, já foi. Está vendo? Mas eu ganhei a vender. Está fazendo certinho. Do jeito que tem que ser. É uma hora muito linda. Você é uma pessoa tudo bem. Está acolhada em tudo que você faz. Então, assim. Eu queria que você falasse agora para o nosso público. Como a gente te encontra, né? Quem quiser trabalhar um pouco mais com você. Saber um pouco mais do seu trabalho. Quais ser os melhores caminhos? Ok. Para falar comigo mais rapidamente. Pelas minhas redes sociais. Pelo meu Instagram. Marinela Leal Neuro Mentor. Pelo Facebook. Marinela Leal Mentor de Alta Performance. Ou por e-mail geral. MarinelaLeal.com É a forma mais fácil de você estar comigo. A gente pode marcar uma conversa. É um café online. Eu falo um pouco do meu trabalho.